Começando mais um Mock pra você aqui na sua Play TV. Olha só, semana passada rolou aqui em São Paulo um evento da Warner Games em parceria com a Electronic Arts e a Coldmaster. Lá nesse evento eu fiquei sabendo algumas novidades de jogos que a galera tá esperando. Quer saber que novidades são essas? Então vamos conferir. Pois é, a Warner em parceria com a EA, que é a Electronic Arts e a Coldmasters armou esse evento aqui hoje. Tá aqui com o Clayton. E Clayton, boas novidades pro gamer brasileiro. Mais uma vez, a galera tá mostrando respeito pra esse gamer. Tem que se mostrar daí aficionado, apaixonado, né? Que novidades são essas que vocês da Warner tão trazendo pra galera? Pois é, acho que você falou um negócio legal. O que a gente quer é isso mesmo, né? É demonstrar esse respeito e trazer coisas legais pros gamers. A gente tá escutando muito o que esses caras tão falando e hoje em dia é muito mais fácil escutar o que eles falam, né? Os blogs, toda essa comunicação pela internet facilitam isso. Mas a gente preparou uma série de coisas, como vocês puderam ver. Algumas embalagens, não embalagens, desculpa, algumas edições especiais, preços novos e jogos muito bons, né? O jogo vem não só com os menus, com legendas, com embalagens. Ele vem com as vozes também pro português do Brasil. Agora você vai estar dirigindo o seu carro. Quando chegar a hora de você entrar no box, a voz vai falar, pô, você tem que entrar nessa volta. Entre nessa volta. O Báscoa Casal é um sucesso. O Báscoa Arcancel vem ainda melhor. E como vocês me anunciaram aqui, vem com as legendas em português pra galera não ter desculpa mesmo. De não entender o que o homem morcego tá falando ali com o Coringa, com seus inimigos que tão no jogo. Agora a gente vai conhecer com mais detalhes a história. Eu conheço um pouco do inglês, mas mesmo assim eu me canso de tentar entender o que tá escrito tudo aquilo ali. Com português eu já vi algumas demos do jogo em português. A gente não tem demo em português aqui no Brasil. Mas, cara, você começa a entender cada minuto do que está se passando ali com o Batman. Eu acho que uma coisa legal também é saber que a gente vai poder ter aqui pro Brasil o Robin disponível pra jogar desde o início, né? Dentro da edição limitada é um outro ponto importante pra destacar e valorizando um pouco mais o consumidor aqui do Brasil. O que vem de novidade pra esse gamer brasileiro que cada vez mais fica ansioso pelas novidades do FIFA 12? Por exemplo, será que o cara vai ter algo especial, uma edição limitada aqui pro Brasil? A gente vai colocar o uniforme EA Sports Futebol Clube dentro das embalagens de PS3 e Xbox. É uma camisa Sofifeiro com o número 12 dentro. Que todos os Sofifeiros agora vão estar uniformizados pra brincar com o jogo e pra sentir cada vez mais dentro de um campo de futebol. O que é que você pode dizer que é apenas o começo da relação de melhor relacionamento hoje? Bom, vamos ser tão búlbos no mercado, que nós vamos falar sobre isso. Vamos fazer o primeiro primeiro campeão para um jogo em Brasil. Então, com o Batman Arkham City, nós estamos fazendo um grande, muito heavy investimento, um AAA game campeão, starting em outubro com o Batman Arkham City. Vai ter um ano todo o dia para o de novos. E, para o meu conhecimento, é o primeiro primeiro campeão para um terceiro-parte público no país. E nós esperamos que seja o primeiro de muitas, muitas, muitas. Bom, depois de saber aqui em primeira mão as novidades que estão chegando aí para o gamer brasileiro, agora é a minha hora de aproveitar um pouquinho. Tá, e você acabou de conferir essas novidades aí para os gamers brasileiros, inclusive novidades de Batman Arkham City, que vai vir com legendas em português, também novidades para o FIFA 12, também para o Fórmula 1 2011. As empresas cada vez mais estão mostrando o respeito e a importância que os gamers brasileiros têm no cenário atual, localizando os games português brasileiro mesmo. Isso é muito legal, estamos de parabéns. E olha só, sabe o que acontece agora, dia 19, sexta-feira? É o lançamento do filme, finalmente vai chegar ao Brasil, o filme do Lanterna Verde. Olha só o que eu ganhei, o anel do Lanterna, muito legal mesmo, né? Mas eu estou aproveitando esse clima, o filme estreia agora, dia 19, na sexta-feira, para te falar, aproveitar o clima para falar desse gibi aqui que já está disponível aí para você nas bancas de todo o Brasil, Lanterna Verde, Origem Secreta, mais um título da Panini Comics pelo selo de si. É lógico, olha só, vou te mostrar um pouco da arte desse gibi que é muito legal, tem uma qualidade impressionante. Vou te mostrar um pouco da arte dele. Olha que bacana esse gibi que é praticamente um livro, né? Na verdade, é um encadernado aí, muito legal. Olha essas artes, com toda a tropa dos Lanternos aí, as mais aventuras do Hal Jordan, para a galera que gosta, que está esperando ansiosamente o filme estrear nas telonas e é sexta-feira agora, como eu disse. Esse volume aqui, ele reúne as edições Green Lantern 29 a 35 em 180 páginas de quadrinhos para você. Muito legal mesmo. Olha só a contracapa aí com o Hal Jordan. Olha, muito legal mesmo, para você que curte Lanterna Verde, está aí mais um título lançamento da Panini Comics, Lanterna Verde, Origem Secreta, bem bacana mesmo. E olha só, agora o Moki vai para um rápido intervalo, mas nem pense em sair daí, é rapidinho. E o Moki já está de volta aqui na sua Play TV. A gente já está de volta. Eu logo vou atender o pedido dessa galera aqui que está esperando ansiosamente pela chegada de Gears of War 3, esse título que é exclusivo do console da Microsoft, do Xbox 360. Olha só então, Lucas Ortiz, Ian Cork de Louveira, São Paulo e também Matheus Luiz de Pau de Minas Gerais. Agora é a hora de conferir aqui no Moki mais um vídeo de Gears of War com Marcos Fênix enfrentando alguns monstregos. Vamos ver. Come on, y'all, let's do it. Here we go again. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Incoming lambas! Reba! There's too many! Bustos! Yeah baby! Yeah! Who's next? Yeah! Yeah! You're kind of dead! Yeah! 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 Vamos lá! Yeah! 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 What the fuck? Eles estão vindo! Oh, cê! E aí, você acabou de conferir um pouquinho do modo cooperativo de Dead Island. Esse jogo que chega aí em menos de um mês, dia 9 de setembro, já vai estar disponível. E com certeza a galera vai querer jogar a final. Tem zumbis ali, o jogo em primeira pessoa, que é uma novidade e promete bastante. Vamos esperar pelo lançamento dele. Olha só, o Moc de hoje vai ficando por aqui. Mas você e a sua casa, você pode continuar antenado no universo geek em geral. Basta entrar no blog do Moc, blog.playtv.com.br barra Moc. Esse é o endereço do nosso blog, para você ficar antenado no universo geek, tecnologia, gadgets, quadrinhos, action figures. E, é claro, muito videogame você encontra por lá. E olha só, se você perdeu algum programa, não tem problema. Entre no nosso blog, clica ali em cima em programas anteriores, que vai abrir uma página com todos os Moc que foram ao ar até hoje. Você vai poder ver e rever quantas vezes você quiser aquele programa que você havia perdido. E olha só, siga o nosso perfil lá no Twitter. Muito simples, arroba Moc Play TV. Esse é o nosso perfil. Siga para ficar sempre antenado em tudo que acontece por aqui. E é claro que você pode participar. Assim como o Ian, como o Matheus, você pode participar aqui do Moc. É simples, basta enviar um e-mail. Moc.playtv.com.br. Envie a sua sugestão. O Moc de hoje vai ficando por aqui. Amanhã a gente está de volta nesse mesmo horário, aqui na Play TV. Tchau.